Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou gravando aqui, gente, olha que fofura, junto com os passarinhos. Eu amo a natureza, olha que lugar lindo que eu estou. Muito gostoso, né? E lá atrás tem a represa, a gente tem acesso aqui pelo condomínio A Represa. Tá? Aqui é meu improviso. Ai, ai. No vídeo de hoje eu vou gravar de novo nesse cenário lindo com a represa ao fundo e com uma natureza incrível, pássaros. É uma delícia gravar na natureza, né? Vou mostrar para vocês o que veio na minha box magenta de dezembro. Ela está um pouquinho atrasada, assim como a Glambox. Porque eu estava muito resfriada e não tinha condições nenhuma de gravar vídeo. Hoje aqui a chuva deu uma trégua. Pensado, daqui a pouco a gente aproveita a piscina. Vamos ver, né? Que meu bronzeado palmito está, ó, com chuchu. E vamos ver o que veio na box magenta. Na minha box magenta de dezembro vieram cinco produtos. Como todos sabem, ela é uma box de beleza que você faz por assinatura. Eu fiz a minha de seis meses e agora em janeiro eu vou receber a última desse plano semestral. Ainda não sei se eu vou renovar a assinatura dela. No final eu vou deixar quanto eu paguei e quanto que eu recebi em produtos. Primeiro produto... Ai, gente, está muito clara aqui. O primeiro produto que veio é esse aqui, ó, da Dalla Makeup. O meu bluzinho querido. Efeito mate, suaviza a aparência de poros dilatados. Sem óleo e cobertura natural. Vamos ver o que é. Esse tipo... Ah, olha, meu bluzinho querido. É um produto multifuncional. É um primer com cor que deixa a sua pele com efeito aveludado, poros minimizados, preenche linhas finas e tem efeito mate. Legal, eu não conheci esse produto e vou experimentar com certeza. O meu primer já está acabando e eu estava precisando de um. Segundo produtinho é esse aqui, ó, da Vizela. É um hidratante com protetor solar FPS30 da Vizela. Legal. Ele já é um hidratante, né? Você não precisa passar os dois juntos. Adorei. Vamos ver se o cheirinho é bom. Ó, o cheirinho é ok. E eu adoro receber protetor solar. Eu acho que é um super investimento nessas caixinhas. Porque o custo-benefício de você receber vários produtos bons, Eu acho que vale muito a pena. Eu já disse muito pra vocês nos vídeos, né? Que a magenta, ela tem um custo um pouco mais alto do que os outros. Mas, ela também tem produtos muito bons. Por isso, eu reclamo, mas eu gosto. O terceiro produtinho que veio, gente, é esse sabonete líquido em gel da Natura Todo Dia. Eu já recebi da Magenta, sabonete líquido da Natura, mas eu adoro. Até trouxe pra viagem. Olha, ele vem lacrado. Nossa, o cheirinho é bem gostoso desse. Ele é de... Ó, esse sabonete líquido, ele tem uma fórmula gentil e fragrância refrescante. Não sei o que é uma fórmula gentil. Mas, é de alecrim e sal, viu? O cheirinho é bem gostoso dele, gente. Adoro receber. O quarto produto que calhou muito com a nossa viagem, é muito bom. É da Natura também. É esse aqui, ó. É uma loção protetora com FPS 30, também da Natura. E o último produto, que eu adoro. E assim, a Magenta, todas as vezes, ela me manda um produtinho da The Body Shop. A Uau também me manda sempre um produto da The Body Shop. Então, como a Uau é mais barata, se eu tivesse que escolher entre uma e outra, eu ia optar pela Uau, tá? Ó, eu recebi da The Body Shop esse aqui, ó. O Tia Tree, um sabonete pro rosto. Olha que grande! Gostei, hein? E eu já tô usando essa linha aqui. Eu tô adorando. Tô usando o hidratante. Tô usando o... Pra área dos olhos. É muito bom. Eu amei. Inclusive, eu recebi numa box Magenta o hidratante do rosto. E na Uau, um outro hidratante, né? Igual. Um já acabou. Já tô usando o segundo. E é uma marca que eu estou amando receber nas boxes de beleza. Então, nessa box eu paguei isso e recebi isso. Como vocês podem ver, sempre vale a pena no custo-benefício. Porque você sempre vai receber muito mais em produtos do que você vai pagar. Eu tô adorando. Neste Natal eu aproveitei e dei bastante presentinhos das boxes de beleza. Então, já foi uma super economia e todo mundo amou. Porque são produtos muito bons. Gente, em breve eu estarei com o cabelo todo cor-de-rosa pra vocês. Aguardem que tem transformação, hein? Então, vamos começar o ano já fazendo modificações, transformações e ser feliz. Que é o que importa. Em breve vou trazer novidades pra vocês também da nossa viagem. Que eu não sei ainda se vai rolar. Não é? Que é uma viagem de cruzeiro. Devido ao covid, tá pegando tantos navios por aí. A galera tá toda parada nos portos. Então, a gente tá apreensivo. Mas a gente tem fé que vai dar tudo certo. E teremos que conviver com isso, né, pessoal? Hoje em dia a gente sabe que o covid não vai passar tão cedo. Acho que nunca mais vai passar. A gente vai ter que aprender a conviver com ele e se adaptando. E até o próximo vídeo, pessoal. Tenham um bom ano.